Então, normalmente, em todos os melhoramentos genéticos, temos ferramentas que utilizamos. Uma das ferramentas mais utilizadas é a caracterização fenotípica, que é a principal fonte de informações. Como eu já havia comentado, produção, peso, características produtivas. Isso tem uma grande importância e por isso que é muito importante que a gente tenha todo o controle produtivo da vida do animal, que a gente identifique esse animal e que a gente tenha toda a caracterização dos pais, irmãos e, assim, sucessivamente, dos filhos, para que a gente consiga ter um número de dados, já que a genética, a gente tem grandes variações de indivíduos. Então, é muito importante que a gente tenha uma quantidade de dados muito grande e isso é um dos problemas de alguns programas de melhoramento genético de caprinos, principalmente o melhoramento genético de caprinos de corte, já que temos poucos dados. Então, muitas vezes, as avaliações são feitas de maneiras mais superficiais e, muitas vezes, não tem muita aplicabilidade. Então, a gente tem também as caracterizações genotípicas, que seria o conjunto total de genes que esse animal tem. Entretanto, a gente sabe que esse genótipo pode ser alterado de acordo com a criação do animal, com o ambiente. O genótipo pode ser alterado, já tem estudos que mostram isso, porque o animal pode ter o gene que pode se expressar ou não de acordo com as suas características. O fenótipo, ele é a associação entre os genes que o animal possui, o que o animal vai expressar, na verdade, ele é o fenótipo, ele é o somatório do genótipo, dos genes que esse animal possui, mais as características ambientais. Por exemplo, o animal, ele pode ter aí os genes para ganhar 300 gramas de peso por dia, ele pode ter a característica genética, pode ser um animal excelente para ganho de peso. Entretanto, o ambiente, que, por exemplo, a nutrição, se não for realizada de maneira adequada, esse animal não vai expressar, logicamente, essa característica genética. E a expressão da característica genética é o fenótipo, é o que a gente consegue visualizar e mensurar. Então, para isso, para que ocorra esse melhoramento genético, é importante obedecer critérios, selecionar o que tem de objetivo naquela propriedade, principalmente o objetivo econômico. Então, o que você deseja com esse programa de melhoramento genético? Você deseja aí melhorar, por exemplo, a idade ao primeiro parto, melhorar o intervalo entre partos, aumentar a produção de leite, ter animais aí mais resistentes, por exemplo, a verminose. Então, todas essas características a gente consegue aí melhorar, consegue selecionar o que é o objetivo. Então, a gente pode utilizar técnicas de biologia molecular para mapear esses genes e selecionar aí o que a gente tem de interesse. Por exemplo, na França, a gente tem o objetivo na França, geralmente, para a criação de caprinhos, é a produção de queijos. Então, o aumento do teor de proteína é uma característica importante para os franceses. Então, eles selecionam animais que possuem alfa-S1 caseína, que é uma proteína e uma fração da proteína da caseína, que aumenta o rendimento em queijos. No Brasil, como a gente vende muito leite natura e algumas crianças têm aí alergia, intolerância a essa proteína, não é o nosso objetivo selecionar animais que contêm aí mais genes que expressam essa proteína. Então, só para vocês entenderem como que o objetivo pode mudar, mesmo sendo animal de produção de leite. A gente também utiliza aí seleção, né, assistida por marcadores, a gente pode marcar um gene, isso tudo na biologia molecular, você consegue pegar uma amostra de sangue, por exemplo, total, fazer uma técnica de biologia molecular, por exemplo, PCR, mapear esses genes, selecionar, utilizar sondas, marcadores genéticos, e a gente observar como que esse marcador está se passando aí para os outros, para os filhos e assim sucessivamente. Como que a gente consegue aí aumentar a prevalência aí desses genes. Tem também, a maioria desses genes, eles são, desses mapeamentos, são baseados em polimorfismo, são diferenças aí nos genes, que são responsáveis pela manifestação de uma característica desejável. Então, você vai mapear, você vai descobrir qual que é o gene que expressa, por exemplo, a alfacium caseína, que esse animal tendo em maior quantidade, tendo esse gene, por exemplo, ligado. Geralmente, um gene, ele tem mais de uma função, né, e então a gente pode, por exemplo, alterar um gene que tem uma característica, geralmente, produtiva, e a gente, por exemplo, aumenta aí a frequência, por exemplo, de uma doença. Então, a gente, é de se entender que quando a gente procura um melhoramento genético, a gente pode também causar aí uma piora em outra característica. A principal inovação hoje é a utilização da biogenética, que seria utilizando aí marcadores mais potentes para se entender melhor aí como que ocorre a expressão desses genes. E isso tem se aumentado, embora ainda no melhoramento genético de caprinos, a gente ainda está trabalhando muito com seleção a partir de dados fenotípicos. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!